Uma perseguição policial terminou em acidente hoje aqui em Salvador. Um motorista de um carro roubado perdeu o controle da direção e bateu em um outro veículo dirigido por um motorista por aplicativo no bairro do Imbuí. Era por volta das seis da manhã, quando a polícia recebeu a denúncia de que dois homens que estavam neste carro efetuavam assaltos no bairro do Imbuí. A equipe do batalhão Apolo tentou parar o veículo, mas o motorista desobedeceu a ordem. Na fuga, ele invadiu a contramão, próximo à rua Teodoro de Albuquerque, e só parou depois de bater de frente com este veículo, que fazia uma corrida por aplicativo. O carro seguia para o bairro de Nazaré, quando houve a batida exatamente neste trecho. O motorista disse que o passageiro era deficiente visual, e por isso o susto foi ainda maior. Ele ficou assustado e falou que o cara bateu meu carro aqui, se eu está bem, estou bem. Aí ele estava bem, aí eu chamei outro carro para ele, sem nem o que fazer. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos deixaram o carro e fugiram a pé. Eles abandonaram uma arma falsa no veículo. O veículo possui placa clonada, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, e serão apresentados, tanto o veículo como os materiais apreendidos, apresentados na delegacia de furos e roubos de veículos. Em toda a Bahia, entre janeiro e maio deste ano, houve uma redução de quase mil roubos de veículos. De acordo com o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, somente este ano foram 39 casos de roubo a profissionais da categoria em Salvador.